E essa é uma especial pra todos os ciganos do Brasil, se bora só for ele! Segura Deus 10! Ou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora E essa é a banda, dance com a gente junto com o Marcelo Lourenço fazendo show pra vocês Contatos para shows 3, 4, 6, 8, 7, 1, 10, fala com Deus dentro do seclar E 2, 3, 1, 5, 3, 23, 23, fala com o Marcelo Lourenço E a gente vai fazer o show da sociedade Segura a pia! Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Segura ciganos do Brasil e essa vai pra você! Tchau! 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 Tchau!